E aí pessoal do canal Tecnodroid, aqui é o Lucas. No vídeo de hoje, uma dica de como ganhar 5 reais só para cadastrar aqui no aplicativo Cupom Mania. Eu deixei na descrição o link para você acessar e já ganhar 5 reais aí. Vem comigo, dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. Então você vai baixar o aplicativo, deixei o link, ativo aqui o Cupom Mania. Você vai lá na última opção de Minha Conta, entra com seu cadastro, não precisa nem se cadastrar, só colocar ali, entrar pelo seu e-mail do Google, Facebook, alguma coisa assim. Entrando você já ganha um bônus de 5 reais aqui no aplicativo. Viu como é simples? Só para cadastrar, para entrar aqui você já ganha 5 reais com o aplicativo. E agora o mais bacana, você indicando para outra pessoa, por exemplo, cliquei aqui em cima, bônus de 30 reais por ter sido convidado. A pessoa que você enviar e ela entrar, você vai ganhar 30 reais. Essa pessoa que entrou, baixou o aplicativo igual você, se cadastrou, você vai ganhar 30 reais. A pessoa vai ganhar 5 e você ganha 30 reais. Beleza? Para todo mundo ganhar dinheiro aí, uma rendinha extra com o aplicativo Cupom Mania. Gostou da dica? Compartilha com outras pessoas. Vou ficando por aqui.